Neste terceiro vídeo, eu vou mostrar como fazer um ajuste de bitgrid. O bitgrid é uma ferramenta importantíssima para que você possa utilizar o sync, fazer saltos quantizados e loops perfeitos. Bom, uma vez que você já configurou suas preferências, o primeiro passo é vir aqui e criar uma lista. Certo? Aí eu crio a minha lista, aqui o record box. Daí a próxima opção é arrastar as músicas para essa lista. Eu tenho duas opções de fazer isso, se eu quiser eu posso importar essas músicas através dessa opção, mas eu prefiro arrastar as minhas músicas. Então vocês podem notar que ele já está fazendo toda a análise de BPM, de capa, de waveform. Bom, essa opção, essa marcação que vocês estão visualizando aqui é justamente aquele primeiro kill memory que nós configuramos lá na preferência. Então ele está fazendo essa configuração automaticamente, ele está marcando o primeiro kill memory, que é o nosso ponto de partida, onde você vai dar o play da música. Bom, uma vez feito isso, é necessário a gente conferir o beat grid, que por sinal essa primeira música o beat grid já está errado. Não sei se vocês notaram, mas ele está carregando a música aqui do segundo beat, né? Então aqui ao lado esquerdo a gente tem a opção de zoom. Então aqui nessa aba nós temos duas opções, kill loop, que é onde você vai fazer marcações de kill, hot kill. E a primeira opção que é a de grid, certo? Então para eu acertar o meu grid, uma vez que eu faço essa marcação aqui, a primeira muitas vezes ele já vai ficar o resto da música, certo? A maioria das músicas, mas nem sempre a música fica certa. Então é importante você checar isso. Então essa marcação de kill memory, ela na verdade está incorreta. Então para eu apagar, basta eu clicar aqui, certo? Aqui eu tenho várias opções de ajuste de grid, eu posso tanto arrastar para a esquerda, quanto para a direita. Enfim, eu posso expandir os intervalos, mas aí eu preciso dar play para que eu possa fazer isso, né? Isso vai alterar o BPM da música também. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu anulo tudo que eu já fiz de errado, mas como eu mexi várias vezes, eu não sei se ele vai conseguir acertar. Então é mais fácil eu fazer o ajuste de novo. Vou fazer com a minha primeira marcação aqui, certo? Então basta eu apertar o pause, o kill, e depois marcar o memory. Daí você vai ver que está aqui a opção de kill memory. Ou seja, esse kill foi memorizado. Voltando aqui ao grid, nós temos um metrônomo também, que ele pode acompanhar a música no tempo. Aqui continua errado o kill memory. Então eu vou apagar aqui, vou apertar o pause. O kill, e agora sim o memory. Então toda vez que ele ficar com essa setinha vermelha, é um sinal de que ele memorizou o kill, ok? Certo? Bom, para fazer ajuste de bitgrid, dificilmente eu uso o metrônomo. Eu consigo fazer isso visualmente. Depois de um certo tempo, você utilizando, eu acho que não há necessidade de você ligar o metrônomo. Então, eu costumo usar o metrônomo mais quando eu vou fazer ajuste de a capela. Mas isso é muito pessoal. Existem várias maneiras de chegar ao mesmo lugar. Então isso é bem pessoal. Bom, aqui eu tenho a opção de fazer o ajuste do bitgrid, por exemplo, de um determinado ponto da música. Vamos supor que daqui para frente, o bitgrid dessa música estivesse todo errado. Então é possível eu fazer o ajuste daqui para frente. Basta eu marcar aqui e dar esse clique e minha música ficou ajustada daquele ponto em diante. Então aqui ficou invisível daqui para trás porque ele fez o ajuste desse ponto da música para frente. Certo? Bom, é importante lembrar que essas opções de kill memory, elas servem também para que você possa fazer alguma marcação indicativa. Para que você possa enxergar no visor algum ponto que você queira fazer alguma ação. Mas isso eu vou mostrar em vídeos futuros, no vídeo de hot kill e kill memory indicativo. Ok?